E aí, Martíria, daqui a pouco tem jogo contra a Miners. E aí, Martíria, daqui a pouco tem jogo contra a Miners, clica no link aí, torça pra gente. Tamo junto. Valeu. O Nick não toma banho, que tá com a mesma camisa da semana passada. Não posso usar a camisa do Cabo Oso, pô. O bichinho esbarrou, sai fora. Não, eu avei, tava. Como foi o treino hoje contra o pessoal da Faden? Foi bom, foi bom. Ex-ganhado, né? O Betinho tomou a cabeçada do Zidane. E aquilo, né? Eles ganharam uma história freguês aí, como se fosse, alimentando a queixinha da mãe, então... Retorno do básico. A cabeçada do Zidane, do Orne, pô. A cabeçada do Zidane. Foi solada? A cabeçada do Zidane. O primeiro jogo foi jogado, pegado. Como eu falei, história freguês. Obrigada pela lenda, obrigada telas e nós. É ferninha, mas... O último amante da terra, não. Não, 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 não. Olha aquilo ali. Já viu aquilo, bichinho? Eu sou o último amante da terra, mano. Cara, não importa o que ele me fala. Eu sou o último amante da terra e não existe povo. Eu sou o namorado mais sofo do mundo. Olha isso. Olha isso. O cara tá aprendendo com greve, mano. Mano, você já pegou os maus hábitos do time principal, mano. Não é possível. Ah, então me provou. Não é, já pegou os maus hábitos. Ele voltou no caminho do time principal também, viu? Revelações. Mano, um zerinho. Só que eu já falei isso várias vezes aqui. Eu tenho que lavar o cabelo, senão eu fico com caspa na careca, cara. É uma merda. É sério. Aí você viu o que ficou furo? Sim. Tá jogando comigo e ganhando o outro homem. Lógico. É isso, cara. Tá meio de cansado do caralho. O cara já tá zero por mês ali. A gente nunca ganha um jogo. A gente joga lá junto faz quatro anos. Eu nunca ganho um jogo. Eu já sabia que aquele jogo de Mastery lá, cansadíssimo. Você sabe ser carregado, é diferente. Tô com o resto. O cara dá uma com as suas habilidades. Vinha atrás, eu só pegava tudo, eu tava com a bola de amoldeio e só tava ficando com a merda. O cara vinha e fazia minhas galinhas. Aí ele ficava pistola, tipo assim, eu gancava o cara. Aí ele batia ali, não, ele batia ali no cara. O cara morto, correndo de Ignite pra torre, morrendo. Eu sou a mortidora do povo. O cara não sabe ser carregado. O cara não sabe ser carregado. E assim eu passava ali e pegava a catapa ali. Eu smitava a catapa, velho. Eu tinha que disputar smite com ele além pra pegar a catapa, mano. Jogador sem smite a catapa não existe, né? O que é isso? E carregava, eu botei ele no platina. Pergunta se algum dia ele chegou no platina de novo. Cheguei, cheguei, cheguei. Não, aí eu caí, depois eu voltei. Eu fiquei até platina, eu quase platina dois. Ai, não, não. Olha lá, ele tá lá, tá lá. Não, mas só olhar o estupar. Você tá lá, você tá lá. Vocês tem que ver o Lutz, mano. O Lutz, quando ele cai ao topo, ele cai em mídia, né? Tem um cara lá que é mono e oi. Lutz, amassei o cara. Não sei o que, só ele, né? Dois e dez. Não sei o que, só ele, né? 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 Música O Renek pode descer também Não pegaumberna Mata já O Renek pode descer, Renek pode descer Vamos lá Vamos lá, vamos lá Você saiu dele? É, eu tô morrendo Vai pra cima dele, mas ele por enquanto tá seguro, vai saindo por ali, o destino é utilizado, o time da Miners tem visão de toda a Red, vamos ver aonde ele vai pular, pra onde que ele fica, não foi utilizado aí, não fechou o ultimate, o piloto tá aguardando ali o seu atordoamento, olha o engage é feito pra cima do selo, ele ficou encantado e é eliminado, a luta continua e aqui de trás o Sona Red não consegue fazer muita coisa, tem o Renek do em cima dele, ele acaba sendo eliminado, mas a Red tá toda por ali, silencia aí, garante a eliminação, agora o Gato vai tentar travar, garante dois ali, preso no cataclisma, o Leleco escapa por um milagre e acaba sendo outro na sequência, o Bertão tá vivo enquanto o Grimm e o piloto são obrigados a retomar, porque o tiro do pirata é cruel, Colossus, eles vêm pra cima 3k, 2k, 2k, 2k Lama, joga, joga, joga Aqui, aqui, aqui no rim Jota com o Victor, joga comigo Renek do Renek Karma Flash Vai matar o Renek Volta o Brother Eu love todo mundo, não sei isso aí Tem Flash ou Victor? Só sai, Fabrício, só sai. A gente ganha tempo. Boa, Anisha. Boa, mano. Nice, guys. Consegue. Tá sem nada. Deixa o Victor. Deixa o Victor. Não, mas não. Bora, bota o Victor. Fica com o mundo ali. Ok. Retro em 6 já, muito louco. Fica em 10. É o jogo. É o jogo aí. Closer. Pariu. Caralho, que merda. Caralho. Caralho. Boa, eu sabia que o Betano ia tomar play mid. Ah, aquela hora lá eu... Nossa, que a play mid fugiu muito, viado. Então, o picker, eu também trolei. Tomei uns 3 picker. Caralho, a gente queria ir mid e descer. Só que do nada, a história subiu. É que a gente falou, os caras vai suapar. Só que a gente não viu. Não, a gente falou, vamos indo pelo mid. A gente não vai suapar, hein. Se não, bota pro bote. A gente deu muito ruim. Porque a gente perdeu todo o top, trocou o Rera. É o jogo, pelo menos. A gente joga. E aí, Théos? Como foi o jogo hoje? O jogo foi muito close. Teve uns erros nessa parte no começo do jogo. E no final também teve uns errinhos que pegou muito. Mas vamos focar aqui pra amanhã pra sair com um. Salve, rapaziada. Aqui é o Nietzsche. Daqui a pouco vai começar o nosso jogo contra a Fúria Academy. Clica no link aí pra assistir. Conto com a torcida de vocês e Go Red. Bora pra cima. E aí... Ah, adivinha, fizeram todos. Rera. E aí... Ah, adivinha, fizeram todos. Vamos, Zemnas. Vai puxando. O Betão tá com pouca vida. O Nietzsche tenta segurar. Caçada é um surdo. Gut na chegada. Vem no dive mesmo, meu amigo. Traz aquele double kill perfeito. Faz simplesmente a limpa contra quatro jogadores. E o Betão vai lá pro mid pra correr. Enquanto isso... E aí, família. Semana aplicada. Toma 0-2. A gente já sabe que tem nossos erros. Trabalha pra essa semana. É isso. Quando toma 0-2 não tem muito o que falar mesmo. O clima fica foda. Mas isso aí a gente vai usar de motivação pra gente treinar mais essa semana. Pra gente correr atrás. E... Não esquece de dar o like. Compartilhar. Pra ajudar a promover o vídeo aí. É isso. Vamos lá.